Música Recebi o honroso convite de fazer aqui uma manifestação em comemoração aos 25 anos da ANEL e é um prazer realmente estar podendo falar aqui na condição de quem acompanhou todo o processo da mudança legal que culminou com a criação da agência e ainda como agente do setor, na época eu era diretor da empresa aqui em Brasília depois pude atuar muito fortemente no Ministério de Minas e Energia a partir de 2003 numa relação também muito forte com a agência, criando lá as questões das políticas que na sua grande maioria são implementadas pela atuação direta da ANEL e depois aqui na ANEL de 2009 a 2013, onde essa relação obviamente foi muito mais forte e aí contei realmente com todo esse corpo técnico que é ótimo dentro da agência e que nos ajudou muito num processo muito difícil, foi inclusive marcante desde a criação dos critérios do terceiro ciclo de revisão tarifária das distribuidoras num debate intenso com os agentes, com a sociedade, com universidades e com o consumidor que no final ia pagar todas as contas aí então a minha esperança é que a ANEL continue crescendo cada vez mais tomando sempre o cuidado hoje acho que no Brasil a gente está correndo um risco muito forte até desde o processo de indicação de dirigentes da agência é a captura muito mais pelo poder político que tem por trás agentes atuando então assim, a gente manter realmente a questão da autonomia dos aspectos todos que estão colocados na lei como atribuições da ANEL é fundamental para mantê-la na linha que ela começou e tem atuado ou seja, uma autonomia muito forte que busque realmente o equilíbrio entre todas as partes por exemplo, agentes, associações, tem acesso, tem meios, tem advogados, tem tudo agora temos que olhar sempre o lado de todos os consumidores o interesse do país, isso aí tem que estar na mente e a gente trabalhava muito isso com os novos servidores que eu pude recepcionar aqui na ANEL enquanto diretor-geral e trabalhar muito com eles a questão da ética, de princípio sobretudo uma preocupação mais ampla do que simplesmente calcular uma tarifa aspectos de que, para que lado vai o país quer dizer, claro que são atribuições que vão ser colocadas em leis em políticas públicas geradas pelo setor de energia mas a ANEL está sempre ciente da importância dela nesse papel não só calcular e cumprir todas as questões mas também de alertar o poder executivo, legislativo de todos os riscos inerentes a políticas que foram definidas pelo próprio Ministério de Minas e Energia e sobretudo nas questões que passam no Congresso Nacional A ANEL tem que realmente também exercer esse papel de estar sempre alertando e buscando mostrar as consequências de legislações, de leis que são propostas e tudo e que, claro, vão ter repercussões futuras na vida de todo mundo Eu quero agradecer imensamente e, sobretudo, cumprimentar e incentivar os servidores também da agência Eu confesso que, assim, isso me gratificou muito os quatro anos que eu passei aqui numa relação intensa com os servidores, a sua dedicação, esse interesse pelo bem público e eu acho que isso precisa continuar sendo uma marca vital e muito forte dentro da agência Muito obrigado até aos servidores todos que me acompanharam aqui e eu faço também um apelo final a todos os agentes, muitos que estão aqui nesse evento que busquem realmente ajudar nessa manutenção da autonomia da agência Não adianta todo mundo falar que quer a estabilidade regulatória como um elemento vital inclusive para aumentar investimento e tudo mas correr para outros meios quando tem alguma divergência numa decisão final da agência reguladora Eu acho que se a gente quer isso, a gente tem que ser uma construção de todos não só da própria ANEL, mas de todos os órgãos institucionais e todos os agentes mas principalmente todos os agentes de geração, transmissão, distribuição e comercialização que atuam nesse mercado de energia Tem que ser um esforço conjunto de realmente manter e preservar a questão da autonomia da ANEL daquilo que é de sua competência para que de fato nós tenhamos essa famosa estabilidade regulatória e atrair investimentos para o país Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto